galera, vou retirar o Pux Pack agora mostrar pra vocês como é que fica o tórax depois de tirar galera, aí após tirar o Pux Pack como é que fica o tórax uma melhora muito grande hein galera, quase finalizando o tratamento aí, tô na fase de recalcificação pois segue aí e acompanha os vídeos pra vocês verem os detalhes